Estamos começando mais uma semana aqui no Treinando em Casa com Casa. Nessa semana vamos fazer exercícios para membros inferiores. Eu espero que você divirta-se aí, treinando em casa com o Casa. Oferecimento, consultório doutor Aline Nassif. O seu sorriso em boas mãos. Para o nosso primeiro exercício, vamos fazer um agachamento com leve salto, fazendo de 10 a 20 saltos do agachamento. Para o nosso segundo exercício, vamos fazer um afundo com recuo alternado, alternando sempre para frente e para trás, primeiro com a perna direita e depois, em seguida, com a perna esquerda. Para o nosso terceiro e último exercício do dia, vamos fazer uma abdução de quadril, trabalhando também o nosso equilíbrio, abrindo e fechando a perna de 10 a 20 repetições com a perna direita e, em seguida, também fazendo de 10 a 20 repetições com a perna esquerda, fechando assim nossos três exercícios do dia. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.